E ai pessoal, beleza? Hoje vou começar uma série de gameplay aqui no canal, onde eu vou ser um técnico de qualquer time do vs. Fútbol durante 100 anos ou até a próxima edição lançada. Vou fazer aqui as configurações básicas, que eu vou jogar em todas as ligas, jogos internacionais, configurações e seleção, grupos, certo? Sistema de salário, pensão, pensão é melhor. Sistema de força de jogador, vou jogar no modo classe, vou começar em 2022 mesmo. Vou colocar aqui para iniciar o jogo. Para fazer uma coisa mais legal, quando eu for para escolher um time, eu vou deixar o que o Brasfoot mesmo escolha, eu vou deixar no modo aleatório. Só que o que? Eu vou começar no Brasil. Vamos ver aqui, cai para mim. Anetório, vou colocar aqui o meu nome. Outro vídeo. Vai continuar com o Slender Slayer. Vamos lá. Vamos lá. Iniciar o jogo. E eu vou criar... Nossa, me deram o Catanduva. Vamos ver o que eu consigo fazer. Milagre Canuca. Vou colocar aqui um grupo com quatro bases. Vou colocar aqui, colocar a disputa, cidade onde eu moro. Agora vamos escolher alguns times que eu vou jogar. Aqui no Brasil, regional... Ah, coca-parela negra. O Sergipe Aí o Jovem Com um grupo de quatro Então vamos iniciar o jogo Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com o Catandu Sinceramente se eu conseguir ganhar vai ser um sacrifício Ou se eu conseguir passar Mas vamos lá Eu vou colocar aqui Vou ser a primeira formação Deixa eu ver só onde foi Os dois primeiros vão ser fora Depois o último eu jogo em casa E eu estou bem nas capas Vou jogar Vou jogar É para mim eu não estou perdendo digital De muito E nem estou perdendo Eu estou empatando Vou ganhar um ponto só mesmo Melhor que zero É Agora Vamos ver o que está Eu em segundo Não Eu em terceiro Já vi ele em segundo E Sergipe em terceiro Vamos ver quem passa E ver se eu consigo fazer algum milagre aqui Nossa Ah pessoal Se vocês forem novos Estão chegando aqui no canal Não deixe de se inscrever E Deixar o like Se vocês gostarem Aqui do novo moto Do que eu estou trazendo para vocês De gameplay E também Não esquece de ativar os sininhos Para receber notificações Porque esse aqui eu não pedi só de um Mas vai ter outros também E acabou de passar No carro do gás Aqui em casa Ah que bom que está E já perdi Pela negra De 1 a 0 Deixa eu ver aqui Como é que eu estou Na classificação É Eu já sabia Todo mundo aqui já sabia Que eu Como eu estou Catanduva Eu ia ficar em último mesmo Será que agora eu consigo Fazer alguma coisa Contra O time Eu já estou Empatando Já estou feliz com isso Pelo menos Eu não saí dos Eu não estou Com o zero E eu estou Empatando Está ótimo Depois eu não fico Em último Mas também Não gana É Afinal Está entre Sergipe E Perola Negra Tornilhos Faz de grupo Vamos ver Como é que eu terminei Ela Estou um pouco Escrevado Nem Sabe coisa Não é Sergipe Passou No primeiro Peroneiro No segundo Pronevilha E eu Ficamos No empate Por Zero Com dois pontos Aqui Ele Fazer Mais gols Do que eu Eu não fiz Eu não fiz nenhum Só tomei Mas deixa E o Perola Negra Ganhou do Sergipe Agora vamos Vim aqui Para o SkyBR Contra o SkyBR Que é o Campeonato Paulista Da quarta divisão Sinceramente Eu não sei Que vai dar Mas eu espero Que eu não fique Em último Ou que seja Baixado Porque se não Vou ficar Talvez uma temporada Fora Ou joguei A última divisão Mas eu acho que não vai ter A última divisão Ah não Já estou jogando A última divisão Deixa eu ver Que posição que eu estou Grupo Grupo com Penapolense Mauá Mantiqueira Joesense Então Eu tenho que Passar no mínimo Até a Semifinal Para passar Porque se for Ver aqui Não Tem que chegar Até a final Para passar Nossa Agora Que milagre Veio Vamos ver Se eu vou ter que usar A camisa No meu show De seguro Primeiro Vamos cá É Se eu vou ter que usar Ixi, batei, só fiz um gol, um ponto só, agora vou tentar mudar aqui a defesa. Nossa, Catandua tá perdendo, não sei, não tô arrependido, mas eu acho que eu tenho que fazer algumas contratações pontuais pra tentar fazer alguma coisa. Acho que vou trazer talvez um meia e uns aqui. Posição meia, lado feito, valor de 1500. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, com a gente temos um costariquinho aqui conosco. Deixa eu mandar alguns préstimo. Empréstimo, 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 empréstimo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vou mandar 10, porque o máximo aqui, já que é 10, vou mandar os 10 mil Vamos ver depois o que acontece Já empatei com a exploração, vou começar aqui para ver se dá um jeito Joguei em casa E rola a bola É, por enquanto eu estou indo a 3 pontos, 3 rodadas E essa formação pode... Nossa... Três situações me querem como treinador, não, psíngase Eu não vou vegetar todas, porque ela não é o forte aqui agora Funcionou certo, então vou com essa aqui Continuo em casa Vamos dar uma olhada Que eu estou ruim Vamos olhar como eu estou ruim Porque em 4 rodadas, por enquanto, estou fazendo 3 pontos Ah, eu não consigo Será que eu consegui ganhar? Pessoal, comenta nos comentários, alguma dica que vocês tem para mim Então, vamos ver se eu melhoro Eu estou achando que estou mais morto do que o zumbi Mas eu não consegui ganhar Mas eu não consegui ganhar Deixa eu ver na tabela de classificação como eu estou Nossa Pera, eu ganhei? Duas vezes Quando? Estou tão... Ah, é, ganhando super rodada Chega de patada Surpresas Muitas surpresas Não sei que eu vou ganhar de novo Eu vou fazer 7 10 pontos É, não Vou fazer aqui uma troca Que isso aqui é meia E ele é lado direito Vou colocar aqui no lugar Tudo bem Aqui Partou Vou jogar fora agora Quanto Tá Quaritinga É Alguns nomes são um pouco difíceis Um pouco difíceis Um pouco difíceis Até mesmo Bem engraçado um pouco SKA Brasil SKA Brasil SKA Brasil SKA Brasil Antes ele era Sky Brasil Daí a Clara está jogando futebol Qual eu vou ver em casa Pra até onde eu vou Tenho só mais alguns jogos Em casa Vamos lá É, por enquanto eu tô Eu tô bom Pra quem é técnico Pra quem é técnico do Catanduva Tá ótimo Pra começar Ainda mais com o nível do jogador Que eu tenho lá Eu não vou falar que é ruim Mas Isso tem que melhorar um pouquinho Empatei com o Paulista Deixa eu ver aqui a minha classificação E já cair pra quarto colocado Mas pelo menos Eu não tô usando o rebaixamento Mas se eu tomar cuidado Eu posso entrar Aqui tá mais perto de mim Eu gremio prudente Com 5 pontos Então é melhor tomar um pouco de cuidado Eu vou aceitar empréstimo Peraí Deixa eu pegar um pouquinho aqui Ah, eu tinha perdido Tinha muita informação Vou jogar Vou jogar Vou jogar com essa informação Vou fora E eu tô perdendo Agora eu tô empatando Mas pelo menos O grêmio prudente Que era a última equitazão de baixa mental Mais perto de mim Tá perdendo Alarme chato Eu tô perdendo E eu tô perdendo também Ele perde Vou aceitar o empréstimo Vou trocar a formação Vou jogar em casa E vamos lá Tô perdendo pro Rio Branco Sinceramente Sinceramente Eu não entendo que eu tô perdendo Com o Rio Branco Sinceramente eu entendo Porque o O Branco tá melhor que eu E eu tô fazendo Não é que eu tô fazendo não Tô aceitando Só de que eu tô fazendo De vinte e poucos Passando aí Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Nossa, não Seu milhão Seu milhão Seu milhão Eu não ia ganhar Tila de um Deixa eu ver aqui Deu três empréstimos Vou ver Eu vou marcar alguns amistosos porque depois, durante o ano, eu vou jogar os amistosos. O computador com a divisão fica um tempo sem jogar. São Bento, mercado, Amazonas, mercado, São Iguaçu, mercado, Portuguesa, mercado, São Raimundo, Amazonas, mercado, Retro, mercado, Santa Cruz, não. Não vou pagar 10 mil para fazer um amistoso não. Vem outro sempre. Outro tapinho 10 mil, Paraná, 10 mil, America de Natal, 10 mil, Urt, mercado. Então meu ultimo amistoso vai ser com o RT. Meu primeiro vai ser com São Bernardo e outro com o RT. Mas os amistosos vão ficar para o próximo episódio. Então já deixando aqui avisado que o próximo episódio vai ser os amistosos que eu vou fazer. Daí não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para ver o próximo episódio. Quem sabe eu vou ter mais vitórias do que empate no amistoso ou até mesmo mais derrotas. Será que eu tomar alguma goleada? Se for isso eu estou lascando. Já comecei bem. Vamos ver aqui se eu estou quase na grande abaixo de mim. Já estou na grande abaixo de mim com 10 pontos. Eu preciso empurrar os que estão com 11 no meu lugar. Então agora estou na hora de jogar um pouco mais sério. Se antes eu não estava jogando agora eu quero saber. É modo hardcore aqui agora. E é melhor ver um goleiro, procurar um goleiro. Ah, quer saber eu vou pegar um do Fiji. Agora temos um Costa Aiken e um Fijiando no Catanduva. Será que ele vai jogar bem ou vai ser mais um Fiji? Trocar um goleiro bom, hein? Por enquanto estou perdendo. Já consegui melhorar um pouco minha situação. Estou indo a 11. Quando eu vou. Você aconselha no apartamento ou ainda estou nela? Ainda estou nela. Eu tenho que pular agora porque está com 12. Deixa eu ver um lateral. Vou pegar meus juniores, esse lateral. Nossa. O Catanduva tem um Boliviano dos juniores. Vou pegar esse aqui. Vamos ver se eu consigo ganhar o jogo. Eu tenho que ganhar o jogo. Tem um Grip mais chato que eu tenho. Se estiver tendo alguma dica para acabar com a Grip. Coloca aí no comentário. E aí eu estou ganhando. Patan. Será que eu saio do meu abaixamento? Não. Agora tem que pular. Quem está com 5? Não. Tem um que está com 12 que é o Jabaquara. Essa foi a rodada de número 12. Então tem mais duas rodadas. O final é que eu não tenho dinheiro para comprar essa porta aí. Também não tenho dinheiro. Vou jogar em casa. Com essa formação. Para o lateral. Vamos ver se dá certo agora. Pelo menos o Jabaquara está perdendo. Eu estou empatando. Eu vou a 13. Eu ia a 13. Ah agora. Meu Deus. Eu e minha boca. Se eu tivesse ficado quieto. Ai ai. E agora tem que ver se eu estou. Não estou. Ah o Jabaquara entrou. E eu. Não. Continuo. Quem saiu foi o Guarulhos. Ai ai. Vamos ver se eu ganho de sertãozinho. Vamos ver se eu saio do abaixamento. Eu estou começando bem o ano já. Não. Vou ser abaixado mesmo. Estou vendo. Não. Será que eu tenho mais uma chance. Deixa eu ver. Matemática. 21. 12. 12. 13. 14. 15. Se eu ganhar e empurro o Mauá. É. Se eu ganhar e empurro o Mauá. Vamos lá. E eu estou ganhando o Guarulhos. E o Mauá está empatando. Não. Está perdendo. Não. Se eu conseguir sair dessa. É sorte demais. Eu acho que vou conseguir sair dos homens do abaixamento. E borrar o Mauá. Ganhei. Eu já sabia que eu não ia passar para a próxima fase. Mas vamos ver se quando eu saio da fase de ultimo. Sai do abaixamento. Ai ai. Não. Não saí. Foi abaixado. Mas pelo menos eu fiquei em ultimo. O grupo. Grande vitória. Estou felizão. Agora. Daqui a pouco eu vou salvar. Aí ó. Igual que vem os amistosos. Vou salvar aqui. Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Mas não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. E ativar o sininho para o próximo vídeo. E não esquece que isso ai ajuda muito no crescimento do canal.